Olha, parece que a reforma tão esperada no Forte dos Reis Magos finalmente vai sair. A previsão é que as obras terminem até o fim do ano que vem. Ele é um dos cartões postais da cidade. O Forte dos Reis Magos foi erguido pelos portugueses em 1598 e 351 anos depois foi tombado como patrimônio histórico nacional. Mas, para quem vê de perto, a situação é precária. Em uma visita rápida, a nossa equipe encontrou várias paredes com mofo e até estruturas sustentadas por vigas de madeira. Até esse ano, a responsabilidade da Fortaleza era do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Agora, voltou a ser do governo do estado, que anunciou obras de recuperação do Forte a partir do mês que vem. Elas custarão 4 milhões de reais, conseguidos em um empréstimo com o Banco Mundial. Além da parte de restauração e conservação, as obras também incluem investimentos na parte de acessibilidade e melhorias no comércio em torno do Forte dos Reis Magos. Nós temos, então, na sequência, como eu falei, duas frentes. Uma que é o restauro da própria Fortaleza, para que ela possa ser preservada e devolvida à população. E, segundo, uma nova frente, que é uma infraestrutura no seu entorno, para melhorar a acessibilidade e também para propiciar condições melhores de sua visitação, para que isso torne um atrativo. Durante a reforma, o Forte será fechado em alguns períodos. As obras já têm previsão de entrega. Nós temos um cronograma aí para novembro do próximo ano, as obras serem concluídas. Vamos tentar antecipar o máximo, mas sabendo que é uma obra de restauro, de patrimônio histórico, que precisa ser feita com todo cuidado, com toda cautela. É uma verdadeira obra de arte ali, que tem que ser realizada naquela Fortaleza.